Bora trazer informações, Bolsa Família, atenção, atenção. Depois que o governo lançou a nova ferramenta do 121, o Zap do Bolsa Família, tem muita gente tendo dificuldades para conferir os valores, os bônus, nesse mês de novembro. Eu recebi vários prints, diversos prints. Alex, por que a questão da atualização? Geralmente não libera para a gente conferir uma semana antes. Sexta-feira, próximo sexto, dia 17, vai começar os pagamentos. Temos um feriado no meio de semana, né? Na quarta-feira é dia feriado, dia 15, dia da Proclamação da República. Então, praticamente, já é um dia menos. O governo já deveria ter lançado toda a atualização, só que... O que é que está acontecendo, gente? Preste atenção no que eu vou trazer de informações importantes para você, tá? Lembro que, nesse mês, as quatro listas. Lista de novas famílias, a filha de espera vai andar. Lista de desbloqueio, serve para quem mora só. E também, quem tem dois, três ou quatro membros. Já fez a sua atualização, dois, três, quatro membros ou mais, né? Fez sua atualização, tem lista importante para sair nesse mês de novembro. Também vai ter uma lista, infelizmente, de bloqueio, suspensões e cortes, agora no mês de novembro. O dia 10 de novembro já passou. O prazo foi dado. Muita gente recebeu essa mensagem aqui, ó, que você está vendo. Quem fez a atualização ia aguardar. Quem não fez, quem teve um prazo até o dia de 10 de novembro, ó, o governo acertou. Pelo menos o governo vai entender que acertou e aí não vai desbloquear. Foi uma data que foi liberada até o dia 10 de novembro para a atualização. Então, bora logo mostrar os clientes. Ô, Alex, por que está acontecendo tudo isso, hein? Depois que começou o lançamento desse 121, deixa eu explicar aqui tudo o que está acontecendo, tá? Primeira informação, olha no teu celular, olha no teu notebook, para você logo ficar atento aí de tudo o que está acontecendo, ok? Primeira informação diz o seguinte. Por exemplo, esse aqui, ó, é o 121. Diz que 121. Esse disco social 121, que é o do Ministério do Desenvolvimento Social, é para você tirar dúvidas. Aí, o zap é esse, 61 40 42 15 52. 61 40 42 15 52, serviço público e governamental. Pronto. Esse aí, depois que foi lançado, muita gente está aí com problemas para poder conferir valores. Aí, a primeira informação que vem é a seguinte. Olha de novo no teu celular, olha no teu notebook. Primeira informação diz justamente o seguinte. Preste atenção para você não perder nada, viu? Para você ficar atento aí do que está acontecendo. Então, a primeira informação que a gente vai trazer aqui para você é essa daqui. Olha no teu celular, no teu notebook. Uma inscrita manteve o contato lá com o 121 e disse, Obrigada por aguardar. Benefício liberado. Formamos que o benefício do programa Bolsa Família consta liberado com previsão para pagamento em 28 de novembro, de acordo com o calendário de pagamentos. Entretanto, a folha de pagamento ainda será processada. Fechará no dia 5 e 6 de novembro de 2023. Só que já foi processada. Contudo, orientamos que o senhor ou a senhora entre em contato no dia 7 de novembro, após o processamento da folha de pagamento do programa Bolsa Família, para verificar se o benefício está disponível para o saque. Pronto. Apareceu essa informação. A pessoa olhou lá, não estava atualizando e ela entrou em contato e disse, Alex, eu novamente entrei em contato para saber se estava liberado e aí eu fui conferir o aplicativo. Aí já veio outra informação. A informação começou a estar desencontrada. Bora lá. Olha no teu celular, no teu notebook. Informação diz o seguinte. Se você, esse aí é o canal da ouvidoria, viu? É o 121. Se você é beneficiário do programa Bolsa Família, fique atento às mensagens do extrato de pagamento para saber se receberá o benefício. Digite o número de identificação social NIS composto por 11 dígitos. Com gentileza, informe apenas os números. Estamos aguardando sua resposta. Caso você não responda, vamos encerrar o atendimento de interação. Aí vem aparecer o valor dizendo o seguinte, que o seu benefício está liberado no valor de R$ 800 e pode ser sacado a partir do dia 24 de novembro. 24 de novembro. Apareceu essa informação 24. Aí entrou na questão do aplicativo. Gente, ela foi conferir o da data dela, aí já começou a aparecer a informação errada. Dia 24, bora lá. O aplicativo está mostrando aqui uma história de algumas escritas, tá? Pagamento que começa dia 17 de sexta-feira, próxima sexta-feira, próxima semana. Aí ela conferiu o pagamento dela, cai no dia 24, NIS 6. 24 NIS 6. O problema é que o NIS dela não é NIS 6. O pagamento do NIS dela está dizendo aí que é dia 24, só que ela não recebe dia 24. O pagamento dela vai cair no dia 22, porque o NIS dela é o NIS 4. NIS 4, ela recebe dia 22. Pela consulta que ela fez, disseram que ela só recebe dia 24. Ou seja, já começou aí a informação errada. E aí não foi apenas um, foram vários escritos, vários prints que eu recebi, tá? Outra informação, eu estou dizendo aqui porque está tendo muito atraso, né? Outra informação, Ministério do Desenvolvimento, se você é beneficiário do programa, fica atento às mensagens no extrato de pagamento para saber se receberá o benefício, tá? E aí a informação que foi dada foi a seguinte. Digite o número de identificação social NIS composto por 11 bichos. Por gentileza, informe apenas os números. Ela informou os números e apareceu aqui, olha que coisa interessante, ó. Apareceu para ela o seguinte. Seu benefício está liberado no valor de R$ 1.444, pode ser sacado a partir do dia 16 de novembro. Posso ajudar em algo mais? Sim ou não? Digite em um ou dois. R$ 1.444, dia 16 de novembro. Pera aí. Aí vem o questionamento. Dia 16, o pagamento vai começar no dia 17. Como assim? Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo, pessoal? É um festival de erros. Festival de erros. Não existe dia 16 para pagamento. Ó, pagamento começa dia 17 de novembro. E aí, lógico, tem muita gente passando por isso. Então, a verdade é que o aplicativo ainda, infelizmente, não foi atualizado. Infelizmente, o pagamento ainda, o aplicativo não foi atualizado. Qualquer momento será atualizado, Alex? A qualquer momento esse aplicativo será atualizado. Mas, até agora, não foi atualizado. Se você for tentar, pelo Caixa Tem, pelo portal Transparência, pelo próprio aplicativo do Bolsa Família, ou o próprio 121, né, esse zap aí, aí aparece, vai aparecer essa informação. Muita gente está conferindo. E a informação que está aparecendo é daqui que eu vou mostrar para você, tá? Então, dá uma nadinha no teu celular, no teu notebook. A informação que está aparecendo é essa daí, ó. Escolha como você quer acessar o aplicativo do Bolsa Família. Aí diz, quero entrar com a minha senha do app no Caixa Tem. E aparecem as outras opções. Essa escrita foi, fez a conferência e apareceu isso daí, ó. Para ela, apareceu. Não há benefícios disponíveis para o CPF informado. Moral da história, está com problema, né, infelizmente os aplicativos estão aí, não estão mostrando atualização. E o pior de tudo, né, o próprio 121, que deveria passar a informação correta, está informando errado, gente. Olha só que coisa, hein. Extrato de benefícios. Aí vem aí, ó, meus benefícios. Não foram, não foram identificados os benefícios recebidos por sua família. Foram consultados Bolsa Família, auxílio e inclusão, benefícios de prestação continuada do BPC Lois e nada disso. Inclusive até o Bolsa Família. Nada disso, nada apareceu. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha, isso quer dizer que esse aplicativo 121, ele deve ajudar, né? E a verdade é que está, né, complicando. Aí eu, lógico, tive alguns contatos, alguns técnicos, né? Parece que o governo quer que as pessoas possam acessar o seu aplicativo para poder ter mais informações, tá? Eu não sou nada contra. Quanto mais informação, melhor. O problema é que tem que ter informação de qualidade, né? Então, ó, esse Disque Social 121 do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, 61 40 42 15 52, 61 40 40, 61 40 42 15 52, esse é o Zap. Isso aí é para informar. Eu vi alguns inscritos dizendo, Alex, para mim deu certo, apareceu na data certa. Só que uma boa parte que está acessando está tendo problemas para ter a informação correta. Sabe qual é a melhor recomendação que eu tenho agora? Agora, é que os pagamentos, de fato, já nessa semana, dia 13 e 14 em diante, os aplicativos deverão realmente estar aparecendo os valores corretamente, né? Porque já está muito atrasado. Não precisa você baixar nenhuma versão, nada de, ah, vou baixar uma versão nova do aplicativo. Não, isso é o Bolsa Família, é o Ministério do Bolsa Família que atrasou essa atualização. Agora, partiu de onde? Da Caixa Econômica? Eu acredito que sim, deve ter partido aí da Caixa Econômica esse atraso na atualização, tá? Então, gente, fica certa assim, essa semana, 13, 14, 15, já vai, os aplicativos devem, pelo menos essa agora é a previsão, né? Que eu mantive o contato, então, 13, 14 ou 15, segunda, terça ou quarta, já estará aí mostrando os valores para você conferir, tá? NIS 1, portanto, começa sexta-feira o pagamento, de 17. A antecipação, o governo não falou ainda, se vai ter antecipação para Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, São Paulo, alguns municípios, aliás, Santa Catarina, né? Porque na região norte está tendo seca e na região sul ainda há vítimas daquelas famílias, né? Vítimas das fortes chuvas, muita gente desabrigada, desalojada, enfim. Estou esperando a confirmação. Eu acredito que vai ser anunciada essa antecipação, tá? NIS 1, dia 17, seja, e NIS 2, na segunda, dia 20, nesse caso, pega no sábado, dia 18, quem tem NIS 2, NIS 3, 21 de novembro, NIS 4, 22 de novembro, NIS 5, 23 de novembro, NIS 6, 24 de novembro. Quem tem NIS 7, o pagamento cai na segunda, nesse caso, já pega no sábado, dia 25, NIS 8, 28 de novembro, NIS 9, 29 de novembro, encerra com NIS 0, dia 30 de novembro. Próximo mês, mês de dezembro, dezembro vem aí o Vale Gás. O pagamento já começa bem mais cedo devido às festas de final de ano. Dia 11 de dezembro, NIS 1, NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13 de dezembro. NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15 de dezembro. Aí o NIS 6 cai na segunda, dia 18, então antecipa para o sábado, dia 16. Só o NIS 6 será antecipado no próximo mês de dezembro. NIS 7, 19 de dezembro, 18, 20 de dezembro, NIS 9, 21 de dezembro, encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro. Portanto, antecipando para você os pagamentos do próximo mês, mês de dezembro. Está vendo isso aqui, R$ 900, R$ 500, esse R$ 900 é um programa, um novo programa, um auxílio de R$ 900, chamado Cuidar de Quem Cuida. R$ 900, esse programa é o quê? É um projeto que o governo do Mato Grosso do Sul lançou e agora deve ser debatido a qualquer momento. Então, a gente está aguardando que tudo dando certo, será, né, novas famílias, cerca de 2 mil famílias serão beneficiadas, R$ 900. Eu digo o seguinte, quando o projeto é bom, tem que ser copiado, ou seja, isso deveria ser para todos os outros estados também, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui que se trata, cuidar de quem cuida. Cuidadores e pessoas com deficiência devem receber auxílio de R$ 900, aonde? No Mato Grosso do Sul, ó. O programa do governo do estado do Mato Grosso do Sul vai atender cerca de 2 mil moradores de baixa renda que precisam tomar conta de pessoas com deficiência e estão cadastradas no Cade Único. Então, é um auxílio de R$ 900, isso deveria ser copiado para todo o Brasil, tá? Deveria ser copiado para todo o Brasil, tá? Uma informação que a gente espera que vai dar certo, né, que deve ser aprovada, e aí eu fico questionando por que os outros também não fazem isso. Em compensação, enquanto tem um bom exemplo, tem um mau exemplo. O mau exemplo é nesse município, é um auxílio de R$ 500, o que é isso? Auxílio e alimentação, ó. Câmara do Espírito Santo aprova auxílio e alimentação de R$ 500 para vereadores, ou seja, os vereadores estão achando que estão ganhando pouco. O projeto é assinado pelo presidente da casa e tem a coautoria de todos os demais parlamentares. A votação aconteceu na semana passada, quarta-feira, dia 8 de novembro. É um auxílio e alimentação de R$ 500, para quem? Para eles mesmos, para os próprios vereadores, gente. O Brasil inteiro, todos, né, passando por um processo de enxugando a fonte, enquanto isso. Onde é isso, Alex? Qual o município? É na cidade de Itarana. Itarana, que fica no noroeste do Espírito Santo. Foi aprovado esse projeto de R$ 500. Muitos moradores lá contestando, não gostaram desse aumento. Como é que você dá um aumento de R$ 500 numa crise dessa? E o povo, tem gente que nem recebe a Bolsa Família, não recebe o Sexta Básico, ou seja, de mal a pior. É lamentável o que aconteceu aí. Muita gente indignada. Eu fico observando, não é só lá não, viu? A nível Brasil, vai ser debatido a qualquer momento o fundo eleitoral no Congresso Nacional. Para um ano, tem votação, tem eleição para prefeitos e vereadores. E nesse ano, eles deverão votar para aprovar o maior fundo eleitoral. Vão tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança e dar aos partidos. Para que os políticos usem esse dinheiro público para se perpetuarem no poder. Deveria acabar isso. É uma vergonha nacional. Usar dinheiro público, tirar dinheiro da saúde, da economia brasileira. Tanta gente aí pensando, por exemplo, tem gente que tem direito a valer gás e nunca recebe. Qual o motivo? O governo disse que não tem dinheiro. 10ª do Bolsa Família deveria ser debatido, aprovado. O governo diz o quê? Não tem dinheiro. Aí tem, vai ter dinheiro aí para aumentar. Vão bater um recorde para liberar, para partidos fazerem campanha no próximo ano. Olha gente, o que tem de gente indignada? Outra coisa, o empréstimo do Bolsa Família. Tem gente que diz, ô Alex, não liberaram o empréstimo do Bolsa Família para a gente, né? Não foi liberado. Não tem dinheiro. Tem um montão de gente querendo abrir um negócio, vender coxinha, apresentar. Tem um tipo de serviço, manicure, pé de cura, enfim, não tem dinheiro do empréstimo. Mas, em compensação, o governo liberou mais de 600 milhões de dólares. Sabe para onde? Para o agronegócio. Aqui do Brasil? Não. Da Argentina. Foi tirado o dinheiro do Brasil, liberado 600 milhões de dólares, que dá em torno de 3 bilhões de reais. Esse dinheiro foi para a Argentina, para o agronegócio. Eles vão ter dinheiro brasileiro, dinheiro nosso. O que eles vão investir lá, eles vão vender para a gente. Ou seja, a gente vai comprar algo que poderia ser investido aqui no Brasil. Eu tento entender que país é isso, onde é que a gente está, qual foi o erro, gente? Enquanto isso, aqui, um montão de empresários, de fazendeiros querendo alugar, querendo financiar um trator, incentivar mais empregos, abrir portas de emprego, não conseguem porque não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro, mas tem dinheiro para a Argentina. Isso é triste. Isso é lamentável que a gente está acompanhando, infelizmente. Essa é a verdade. Palavra de hoje, palavra no livro de João, capítulo 3. Olha aí no teu celular, no teu notebook, palavra linda para mim e para você, no livro de João, capítulo 3, verso 16. O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito para que todo aquele que nele crer não pereça mais tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho amado, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, ou seja, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do único, do ingênito filho de Deus. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão entendendo aí? Por isso que eu sempre digo, olha, a oportunidade de salvação é hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Tem muita gente tão envolvida nesse mundo com a correria do trabalho, da escola, dos estudos e criação de filhos e para Deus não é dado tempo. É possível trabalhar, estudar, cuidar dos filhos? É. É possível ter um tempo para Deus? É. Aproveite, esteja em comunhão, em harmonia. Você que crê no Salvador Jesus Cristo, dê tempo para ele. Aposte suas esperanças nele. Procure se santificar, se afaste do pecado. A maior bênção é a salvação, gente. O que adianta o mundo? O que adianta você? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o principal, a sua alma? Nesse mundo aqui, tudo é passageiro. Mas quem for salvo estará eternamente reinando com o nosso Salvador Jesus. Esse será o grande presente. Diga lá. A pessoa já nasce pobre, com dificuldades, com tantos problemas de perseguição, injustiça e ainda não quer saber de Deus? Pelo amor de Deus, né, gente? Aproveita a oportunidade de ser salvo. Esteja em comunhão. A partir de hoje, diga assim, eu quero ter tempo. Eu quero dar meu tempo para o Senhor. Seu tempo é precioso. A palavra diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que mil anos fora. É a prova de que coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. O vuz será acrescentada, seu sonho, seu trabalho, enfim, o que você projeta para a sua vida. Mas primeiro, coloque o reino de Cristo na sua vida, tá? Você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Esse nada representa Deus, representa tudo. Quem tem Deus tem tudo. Por isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Procure estar na presença de Deus, pelo que Deus representa, salvação, amor, esperança. Não queira ir atrás de Deus só pelo que Ele pode oferecer de bênçãos. Ah, isso é uma consequência. Procure Deus com amor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelo que eu errei. A partir de hoje eu quero mudar. Quero ser uma nova criatura. Quero ser um novo homem, uma nova mulher. Fala com Deus antes de você dormir. Deus sonda o coração. E quando há arrependimento, Ele perdoa. Fez o que você fez de errado, Ele junta tudo e joga no lago do esquecimento. Uma nova criatura serás. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, de dentro para fora. Pense nisso. O momento da salvação é hoje, não é amanhã. Quem é que garante que amanhã a gente vai estar vivo? Quem é que garante que daqui a uma hora a gente vai estar vivo? Ó, é um estalar de dedos para a gente partir. Tá? Fica com essa palavra. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Pega esse vídeo, compartilha, gente. Eu vejo muita gente acompanhando, mas poucas estão compartilhando. Compartilha, é importante. Seja você também um vaso nas mãos de Deus. Esse vídeo aqui, você tem que compartilhar. Por quê? Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pega esse vídeo e compartilha pelo menos com cinco pessoas. Amigos, parentes, vizinhos, colegas, enfim. Você participa de algum grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo e manda para esse grupo do WhatsApp também. É importante, tá? Posso contar com você? Você já deu joinha aqui, já deu like? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que quer aprecer as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? Para o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Faz isso, tá? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, então vai lá. Blog Alex Silva no Instagram, ok? Estou também na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com o link. Fica aqui embaixo, destacado em azul. Programação linda. Muita coisa boa você vai ouvir lá, tá? Dia de paz, pessoal. Fica atento. Essa semana, vamos torcer agora que o aplicativo já estará aí mostrando os valores e bônus. Fica atento às listas, viu gente? São quatro listas. Desbloqueio, retroativo, filha de espera e também, infelizmente, uma filha aí de bloqueios e cortes vai acontecer. Lamentavelmente, dia 10 de novembro já passou a data. Muita gente teve essa data para atualizar. Quem recebeu a mensagem e não fez, infelizmente, poderá passar por essa situação difícil, tá? Deus abençoe, a gente se encontra, pessoal. Pessoal, sim, os R$ 150,00, o novo benefício, estamos acompanhando. Até o momento, nada foi definido, tá? Você que tem filha, adolescente, estuda em escola pública, se der certo, esse novo auxílio de R$ 150,00 será pago no próximo ano. Será aberto uma poupança e você que tem filho, estudante, escola pública, terá direito a todo mês R$ 150,00. Vai cair na poupança dele se for aprovado esse ano, ok? A situação dos R$ 2.640,00, o auxílio dos pescadores, né? Quem mora na região norte, eu já mostrei nos vídeos anteriores, o governo vai liberar. Entre em contato com o Zap do 121, que eu mostrei aqui logo no início do vídeo, para você ter mais detalhes. Ou então, procura o CRAS na sua região ou a Secretaria de Assistência Social. Vai poder acumular, tá? R$ 2.640,00, para quem é pescador, é seguro de defesa na região norte, Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Então, tem uns municípios que declararam estágio de calamidade pública e aí vários RGs terão direito a isso aí, ok? Deus abençoe, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.